Estamos aqui na casa do DTG Noel Guarani, aqui na Profitex. Comigo está a Rafaela, que faz parte do DTG desde 2009 e que vai nos contar um pouco sobre as atividades que a casa aqui do DTG vem proporcionando durante essa semana de Profitex. Bom, durante essa semana, então, nós estamos aqui expondo algumas atividades do DTG, como por exemplo, o artesanato, que aqui nós temos o macramê, o ponto cruz e o ardânger, que foram feitos por duas das nossas prendas, que são a Fernanda e a Luciane. E nós fizemos oficina de lenço, teve também oficina de encília de cavalo, temos aqui algumas fotos do ano passado com algumas recordações, alguns troféus de concursos que a gente participa, como o Enarte, o Fegaz, que a gente vai ir esse ano de novo. Inclusive, a gente participou do Pichurum Cultural em Rosário esse último fim de semana e conquistou vários troféus. No caso, eles não estão aqui, porque o pessoal não trouxe, não deu tempo, mas a gente participou em várias modalidades, gaita, violão, declamação, solista, dança. Então, a gente ganhou mais alguns troféus, só não deu tempo de trazer para cá. Então, durante essa semana, a gente procurou mostrar para as pessoas o que o DTG faz dentro da universidade. Porque tem muitas pessoas que estudam aqui e não sabem que existe uma entidade dentro da universidade. Então, a nossa intenção é mostrar o que a gente faz e que não é só a Invernada Artística, que também tem a Invernada Campeira. Caso a pessoa não queira dançar, declamar, ela pode ir para esse outro lado, participar de rodeios, laçar, litear, depende da pessoa. E como foi a visitação aqui na casa? Bom, no começo da semana estava um pouquinho parado, mas quarta-feira acho que foi o auge. Teve bastante movimento, bastante procura. O pessoal bem interessado, perguntando os tipos de enose, lenço, como é que fazia. Perguntando o que o DTG fazia. Qual a diferença entre DTG e CTG, que muitos não sabem. Como é que fazia para se associar no DTG, para participar. Entre outras coisas, mas foi boa, foi boa a visitação. Certo. Conosco está também o Francisco, que faz parte também do DTG. Francisco, fala um pouco para a gente sobre o DTG Noel Guarani. Bom, o DTG é uma entidade praticamente formada pelos estudantes. Desde o seu princípio até hoje, não só estudantes também, mas pessoas da comunidade em geral. O DTG surgiu de uma ideia de um grupo de veterinários e agrônomos do CCR e se expandiu, se tornando um projeto de extensão hoje da universidade. Ele está completando seus seis anos, em novembro agora, dia 27. E ele está atuando em várias áreas dentro da região. A gente já conseguiu ter uma primeira plena da região, que concorreu no estado. Esse ano agora a terceira plena da região também é do DTG. A gente também tem participação dos estilos na Farroupilha. A gente já ganhou o troféu de primeiro lugar no Troféu Sperte Arajú, segundo lugar no Troféu Sperte Arajú, segundo lugar no Troféu Sperte Arajú da Cultura. E esse ano nós ficamos em quarto e sétimo lugar. Então, a gente está sempre atuando bastante na região aqui de Santa Maria. E em outros concursos a gente participa. E fora as galdeias a gente faz durante o nosso dia a dia aqui, porque conciliar estudo, trabalho, laboratório, mais a 8DTG é um desafio grande. Para nós somos praticamente estudantes. E o mais interessante da nossa entidade é que quem faz parte da patronagem é quem faz parte do serviço, que trabalha, que toca a entidade, enfim. Então, isso gera um sentimento de família entre nós. Então, para quem vem de longe, que nem eu, no caso, que vim de Sarandi, nem sabendo que ficava Santa Maria, chegar aqui e encontrar um bando de louco que fazia a mesma coisa que eu fazia lá é muito gratificante e estimula o cara, a pessoa a ficar aqui na universidade, a fazer parte e cada vez mais, digamos assim, progredir, né? E conhecer esse meio tão fascinante que é o tradicionalismo, que muitas vezes é mistificado ou cheio de preconceitos de outras pessoas. Nós temos aqui também alguns lenços, né? Alguns nós que tu vai explicar para a gente. Isso. Durante a semana a gente mostrou, como a Rafa falou, na quarta-feira alguns tipos de nós de lenço. A gente fez uma oficina com o pessoal que vinha para a feira. Esse aqui, por exemplo, é o nó de... Quando ele está assim, é o nó de solteiro, né? Então, a gente mostrou como faz. E daí, quando o cara acha uma namorada no baile, em algum outro lugar, né? Basta simplesmente fechar os nozinhos, então ele passa a ser o nó de um cara compromissado. O nó de namorado, ou é conhecido também como nó de correr, né? Então, o pessoal vem, né? Corre lá, forcou o vivente, né? Enfim, aqui nós temos o outro nó, um nó chamado soledade. Ele também, se vocês notarem bem, ele representa como forma de decoração. Também conhecido como nó de coração. E esse nó foi bastante usado durante a Revolução Federalista, né? Pelos maragatos. Nós também temos aqui o nó simples, que esse aqui é o nó mais usado, todo mundo usa, é bem fácil de fazer. Então, esse aqui a gente mostrou, a maioria do pessoal se interessou como fazer o nó simples. Teria também o nó rapadura, o nó farrupilha, que a gente não pode fazer esse tipo de lenço, somente lenço vermelho, por causa da tradição. Então, teria outros mais, aqui temos três, seriam mais cinco tipos de nós, que a gente só pode fazer lenço vermelho. Então, infelizmente, a gente não pode mostrar agora, porque se nós aparecer isso aqui, o pessoal desfila nós do movimento. então, é isso aí. Então, essas foram algumas das atividades, entre outras, que a gente desenvolveu aqui durante a semana da Profitex. E o ano que vem, com toda certeza, nós estaremos aqui de novo para fazer mais atividades, quem sabe até um baile, né? Se tudo correr bem, vamos tentar fazer um também. E aí E aí E aí E aí